Bom, sempre que você vê um acorde com sétima, significa que é o acorde mais a sétima nota da escala. E aí, por exemplo, aqui no acorde de Sol. Qual seria a sétima do Sol? Vamos contar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Então, o Fá sustenido, ele é a sétima nota da escala de Sol, e o próprio Sol é a oitava. Sempre que você pensa em ouvir falar em oitava, oitava é a própria nota, tá certo? Bom, vamos lá. Nós encontramos que o Fá sustenido é a sétima nota do Sol. Porém, existem dois tipos de sétima, que eu vou falar nesse vídeo, que é a sétima maior e a sétima menor. Vamos ver aqui na prática. Nós temos o acorde de Sol, e aqui embaixo você tem oitava. Como nós vimos agora há pouco, a oitava, ela está sempre do lado da sétima. Então, se você voltar uma casa do Sol, você vai encontrar a sétima maior. A sétima maior está sempre meio tom atrás da oitava. Então, nós temos o Sol aqui, e se você colocar esse dedinho aqui na casa 2 e tirar o dedinho da casa 3, você vai estar colocando a sétima maior, acorde de Sol mais a sétima maior. E você tem essa sonoridade assim mais sofisticada, né? Esse é o acorde de Sol com sétima maior, quando você volta uma casa da oitava. E a sétima menor seria uma casa atrás da sétima maior. Então, ele vai estar aqui, ó. Se a sétima maior está aqui na casa 2, a sétima menor está na casa 1. E você tem essa sonoridade mais de preparação, né? Então, ó. Acorde normal. Sétima maior, que está sempre meio tom abaixo da oitava. Que é um som mais sofisticado. E a sétima menor, que seria um tom da oitava. Então, ele vai estar mais atrás, atrás da sétima maior. Um som de preparação. Tudo bem? Então, acorde maior, normal. Simples. E aí, se você voltar meio tom da oitava, você tem um acorde com sétima maior. E se você voltar mais uma casa, você tem a sétima menor. Sétima maior é um som sofisticado. Sétima menor é um som de preparação. Arroz com couve? Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E tamo junto. Valeu! E aí, se você voltar mais um som sofisticado. E aí, se você voltar mais um som sofisticado. E aí, se você voltar mais um som sofisticado. E aí, se você voltar mais um som sofisticado.